E aí jovens, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos mostrar detalhes do 310 e 30 Iveco Tector, esse que é um modelo 2018 automatizado, nós vamos estar filmando todos os detalhes dele sem carroceria, positivo meu filho que eu não tenho nenhum Iveco meu filmado no chassi e agora não vai ter meu filho, vamos filmar tudinho, bora pro vídeo Então tá lá jovem, cargueiro no jeito rapaziada, fluido de radiador, amortecedor de cabina, reservatório de água, de limpador de para-brisa e seguinte, por que eu já mostrei isso aqui rapaziada? Porque o que a gente vai fazer? A gente vai com um projeto de mudar de cor esse caminhão E tudo isso aqui vai ser trabalho do Lapinha de tirar todos esses parafusos aqui, desconectar, tirar pra frente tirar esses parafusos, tirar amortecedor, tirar, acho que aqui não vai precisar tirar a caixa dele, não sei mas vai ter que tirar tudo isso aqui pra poder pintar aqui a base, né? Vou falar pra ele isolar esses detalhezinhos aqui, ó, pra ficar com os adesivinhos original, ó pra ver, caminhão nunca foi batido E vamos, né, cara, deixar tudo salvo aqui no canal pra que se um dia acontecer de alguém falar assim Meet, esse teu caminhão já foi batido, já, 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 porque não é mais a frente nova Não, meu irmão, aqui nós vamos fazer toda a autoração dele Vamos tirar tudo aqui, vamos fazer tudo Vai isolar tudinho É que eu quero outra cor, não quero branco, sabe, rapaziada? Tem algum problema branco? Não É porque eu quero outra cor, eu quero uma cor que, sei lá Eu bato o olho e falo, aquilo lá no pátio, lá é meu, é o Meet chegando Seguinte, rapaziada Aqui, esse caminhão, ele já é quarto eixo original, ó Por isso tem 310 e 30 Aqui é a quantos de cavalo, né? E de automatizado, né? Que ele é parecido com eletrônico Mas ele não é eletrônico, ele é automatizado 30 de 300 cavalos e 31, que é o peso que ele pode levar, né? Geralmente é 29, né? 290, né? Seria 29 toneladas Aqui a plaquitinha dele 29 toneladas Positivo Então tá lá Cargueiro excelente Top por sinal Aqui, ó Todo o sistema dele Do quarto eixo direcional Aqui, ó Aqui é sistema hidráulico Aqui é o eixo direcional, né? Como vocês sabem Aqui é barra de direção Tudo a mesma coisa E essa barra de direção, ela vem Vem lá da frente, ó Ela vem lá da frente Aí ela conecta aqui a esse braço preso aqui no chassi, ó Conecta a outro terminal Que vai aqui, ó Tá vendo, ó? Passando ali, ó E vai lá na frente, ó Ó lá, ó Conecta lá Vamos lá filmar ele por baixo Aqui, ó Ele vem daqui Conecta aqui em outra barra presa no chassi E aí você vai junto lá pra Pra caixa de direção, ó Aqui tá a caixa de direção Sai um braço que liga Os dois eixos no mesmo Na mesma caixa de direção Daí vem Um eixo vai pra frente aqui Pra mexer o direcional da frente Pra mexer o direcional da frente E o outro vem aqui pra trás Acompanhando pra vocês verem Aí ali vem Vem por aqui Tudo original, rapaziada Tudo original Nesse eixo aqui Nesse eixo aqui não vai se mexer nada Na posição dele Ó É cargão bruto Nesse eixo aqui Não vai mexer nada Aqui na frente Vai continuar exatamente Do jeito que tá Futuramente Depois que a gente fizer A vistoria e tudo Eu tô com desejo De tirar Essa mola aqui Acho que é a do meio Que tira É Essa mola aqui Ou a de baixo Não sei qual que o pessoal tira E daí deixar com três na frente Tira uma daqui Pra tirar um pouco de pressão E aqui eu só tiro um pouco O inclinamento E coloco uma suspensão Arpa Ele dá uma abaixadinha Pra vir aqui assim Daí vai ficar Stopzera Mas depois A gente já fizer a vistoria Esse é o último Do último pra fazer Primeiro agora Fazer carroceria Alongar o chassi E daí Começar com Mexendo Outras partes Vou mostrar aqui pra vocês O câmbio dele Essa aqui é a pecinha Que faz ele ser automatizado Rapaziada Essa pecinha Essas cachopinhas aqui Que faz ele ser o automatizado Que faz o serviço Da troca do caminhão Troca de marcha Então é esse cara aqui O responsável Eu não sei se aqui Tem alguma coisa a ver Mas enfim É esse aqui Quem faz o serviço De troca de marcha Por isso ele não é Pra falar assim Ah o caminhão automático O Vector não é automático Ele é automatizado Positivo Aqui tá a serpentina Pra quem não conhece Eu vou falar assim No modo geral Claro tem muitos caminhoneiros Que me seguem Já sabem Mas pra quem não sabe Vai acabar sabendo Agora no vídeo Então as vezes Você vai falar assim Ah Mitty Mas se você está falando Eu já sei Mas tem muita gente Que as vezes gosta de caminhar E não sabe Então Aqui a serpentina Existe um compressor Que faz o ar A hora que o motor Tá ligado O compressor faz o ar O ar vem quente Por aqui Ele vem quente Lá embaixo Aí ele Refrigera o ar Nessa serpentina Se ele não tiver Isso aqui O ar vem quente Ele estoura a mangueira Estoura a borracha Vira no Guedes Então ele tem que ter Essa parte aqui Pra refrigerar o ar Daí você tá andando Tá batendo vento aqui Isso aqui é de alumínio Vai refrigerando o ar O ar faz aquela volta Entra dentro do filtro aqui Esse filtro aqui É um separador De água Ele tira a umidade do ar E só vai o ar pro bujão E daqui Aí vai alimentar os bujão Tem um lá Tem É o desse caminhão É tudo dentro É Desse caminhão É tudo dentro Aqui ó Tem um aqui E dois lá atrás bujão Três lá atrás Três bujão lá atrás E um aqui E mais dois ali Embaixo da bateria né Isso Nossa Quanto bujão meu filho Tem ar pra dar com rodo Lá tem dois bujão ali Um aqui Mais três lá atrás Aí tem ar com pressão Menino Então basicamente é isso Rapaziada O ar vem Refrigera Entra ali Tira a umidade E enche os bujão Depois que os bujão Tá cheio O caminhão é liberado Os freios Se você não tiver Com os bujão de ar cheio Não tá liberado Os freios Aqui tem as válvulas né Cada Cada uma dessa aqui Alguma Funcionalidade De válvula De freio Relé de freio Aqui Tem mais um Um zingato Que eu não sei Pra que que é Isso aí tem coisa Esse caminhão Hein bicho Véi Ó Aqui é o sistema Do arla dele Olha lá O escape Do arla Quem sabe Se der certo Colocar um Um daqueles difusor Não sei como é que funciona Pra esses caminhões Colocar assim um difusor Pra sair um direitinho Apertava o botão Saiu direitinho Eita Já quer fazer arte Né Diabinho tá na cabeça Já né Para com isso Para com isso Meu filho Para com isso Aqui o sistema De diferencial Que muitos conhecem Cuicão de freios Muito Simples Normal E aqui que tá Onde a gente vai mexer Vai tirar esse eixo aqui Trazer nessa posição aqui E esse eixo daqui Vamos trazer mais pra trás Aí vamos tirar também O step E vamos colocar Nessa direção Aqui assim No meio Mais ou menos Muita gente falou Pra tirar o tanque Do lado de lá Colocar pro lado de cá Não vou mexer no tanque Rapaziada Se tem uma coisa Que eu não vou mexer É no tanque Vou deixar ele quietinho Onde ele tá aqui Positivo Aí a caixa de boia Vai aqui Vai caber a caixa de boia Agora desse lado Porque antes Não cabia Rapaziada Uma caixa de comida Aqui ó Naquela outra carroceria Daí eu coloquei Provisório aqui né Agora como a gente vai mexer Já vamos deixar tudo certo Daí a caixa Pro lado do acostamento Certinho Aí aqui No princípio vai ter Só as caixas de ferramenta E o step embaixo Aí os eixos Vai se alongar Um pouco mais Vai ficar com 6,90 Dentro e eixo Aqui é o suspensor Que é o Que ergue o eixo né Quando você liga Lá dentro do caminhão Uma válvula Ele enche isso aqui E esse eixo suspende Tem aqui Suspensor E tem também No eixo direcional Aqui na frente Aqui ó Tem um suspensor No eixo direcional Lembrando que Esse caminhão Com 14 mil quilos Com peso de truque Ele ergue O eixo da frente Não é recomendado Erguer Mas se precisar Ele ergue Por que? A força que ele faz Com carga em cima Ou vazio Ou carregado Do bexigão É a mesma força Se ele tivesse vazio Por que? Porque assim A frente tá segurando O peso do chassi E aqui também Quando aqui bota Pra erguer Botou aqui pra erguer A única coisa Que vai fazer na frente Vai pender mais Porque o peso Não vai estar distribuído Em dois eixos Aí o peso Vai tudo pra lá Então o peso De truque Passa tranquilo Ele ergue Só que sai pouco Do chão né Por que? Porque a suspensão Baixa Então essa é uma Das questões Que se eu baixar muito Se eu quiser baixar Um pouco a frente Se eu tiver carregado Talvez eu baixe a frente A suspensão Não consegue levantar tanto Mesmo que eu ergue A suspensão a ar Talvez Depois eu não consiga Erguer esse eixo Depois Se eu tiver pesado né Que nem Esses dias atrás Eu fui lá pra São Paulo E no hospedagem lá Eu ergui o eixo da frente né Tava com 11 mil quilos Ergui E pagava só três eixos Como se fosse peso de truque né Agora se eu baixar Muito a frente Mesmo que eu erga Que talvez pegue no chão né Então A menos que eu tire Um pouco de resistência Daqui também né Tira um pouco de resistência Desse molejo Mas eu não sei Como funciona muito Mas enfim Vamos prosseguir aqui Meu filho Tudo pra você ver aqui Sistema de balança Normal né Esse que é o O chassi Que é montado O Tectro Ele é montado Em cima do chassi Suspensis E esse chassi Rapaziada ó Ele tem uma capa Vamos ver se vocês conseguem ver ó Ele tem uma capa E tem um reforço ó É duas É uma por fora E uma por dentro É muito forte Esse chassi rapaziada É muito Mas muito forte Pra você comparar Com outros caminhões Você vai ver que ele é muito largo Aqui assim ó Vamos ver se tem algum outro truque Aí nós já medem Pra vocês verem Acho que não vai ter Eu queria que tivesse Acho que tem um lá Acho que é um Tector também Acho que é um Tector Que estão mexendo lá Mas enfim É um chassi muito robusto Cara Aqui o sistema de balança né Aqui dá pra colocar também Um sistema de asa delta Que acaba inclinando um pouco mais Mas esse aqui eu não vou mexer Porque tá tudo perfeito As condições Só vou afastar pra trás Vou ver da gente colocar mais molas Talvez erguem Sei lá Três Seis molas Adicionar mais seis molas Pra ganhar mais uns Sei lá Subir ali uns dez centímetros Que atrás sobra uns quinze Pra dar uma inclinaçãozinha pouca Não quero erguer muito Aí no futuro Vamos tirar essa lanterna Vamos ver se nós dá uma limpada atrás Na lanterna Vai tirar o estepe E jogar lá pra frente Como eu falei Aqui os Jão de ar Cara O que eu gostei também Aqui ó Eles já fazem bem projetado Sabendo disso Rapaziada Sabendo que é um caminhão bidruque E provavelmente O cara vai Quando pegar Depende do serviço que for colocar Se é baú Ou o que que é Ele vai alongar Então aqui ó Eles já deixam com bastante sobra De chicote Deixa eu colocar aqui Preciso ver Olha lá ó Olha o tanto de sobra Que tem de chicote Aqui ó Olha lá Tudo dobradinho Deixa eu ver aqui Deixa eu fazer claridade aqui Pra vocês verem Tudo dobradinho Tudo sobra de chicote Tem aqui sobra de chicote Eu vi que tem aqui também Aqui também tem sobra de chicote Conseguindo ver aí? Tudo dobradinho Por quê? Se o cara for alongar o chassi Não precisa picar fio Não precisa ficar cortando fio O que que vai ter que fazer? Talvez Tem que desconectar Essas emendas aqui ó Dos que vem lá da frente Mangueiramento que vem lá da frente Desconecta essas mangueiras Essas mangueiras que vem da frente também né Tudo que vem da frente desconecta E bota uma emenda né Olha aqui ó Fiação Que eu não sei do que que é essa fiação Mas vem tudo com sobra Olha lá Tá vendo que tá tudo dobradinho Pra quê? Porque a hora que alongar Só corta os Enforca gato aqui Estica E já era Resolvido o problema Então evita de ficar fazendo aquela monte de emenda né Aqui ó Esse aqui ó rapaziada Só uma coisa pra vocês ó Esse aqui é o suspiro do diferencial Tá vendo aqui ó Que tem uma mangueirinha que sai daqui Vem, dá umas voltinhas E aqui ó Ela aberta Por quê? Porque aqui tem a flange E ela gira E aqui dentro vai óleo Se aqui não tiver um suspiro pra sair o ar O que que acontece? Vai estourar retentor direto no caminhão Estoura retentor Então muitas vezes estoura retentor do caminhão É porque essa mangueirinha aqui do respiro tá entupida Você tem que vir aqui e ver se não tá entupida a mangueirinha do respiro do diferencial Às vezes Ah Mitty, meu retentor não aguenta, eu boto e estouro, boto e estouro Claro, pode ser defeito no tambor ali Não, no encaixe do retentor Mas pode ser defeito também do respiro Tá entupido Então é isso rapaziada Basicamente é isso Mostrando um pouco aí do chassi Do Tector Chassizão bruto demais Olha lá ó E ó, tá novinho né caralho Dá até gosto de olhar um troço novo Dá até gosto Olha lá o suspensor Just, just É menino Só trem bom né cara Só válvula e trem Tem bastante coisa hein Regulador de freio desse caminhão é automático Vou falar em regulador de freio automático Eu tava conversando com o Polacão essa semana Falou pra mim Mitty, você não acredita Aqui no Mato Grosso Pra você parar na rampa Pra regular os freios Eles tão cobrando Falei, você tá brincando Polacão Tão cobrando Você parou na rampa Pra regular o freio do teu caminhão Aqui no Mato Grosso Eles tão cobrando Tá aqui ó Já falei lá com o Johnny Da Trucão também Falei Johnny Você me envia umas mangueiras Pra me colocar E vem Lubrificar esse caminhão Tem até lá nosso caminhão As mangueiras Eu pego com ele E deixei em casa Mas é isso aí rapaziada Aos pouquinhos Vamos deixar do nosso jeitinho Essa semana Se Deus quiser Essa noite fiquei até preocupado Eu deixei esse aqui na rua Falei Cara, vai chegar algum nó E vai me levar meu bujão de gás Graças a Deus que não levou Olha aqui onde é que eu deixo O suporte do bujão de gás Aí ó Às vezes o caminhoneiro Não tem onde deixar Dá pra deixar ali em cima No meio do chassi aqui ó Fica longe do cardan aqui ó Fica longe do cardan Ó lá Fica escondidinho no meio do chassi Já era a caixa de comida Fica na frente escondendo Aqui dá pra deixar sempre aberto Eu deixo com duas válvulas né Uma aqui e uma perto da caixa Aqui eu deixo sempre aberto Eu deixo sempre fechado essa aqui Mas é isso aí rapaziada Só mostrando um pouco Detalhes do caminhão Detalhes, detalhes Tão pequenos de nós dois Aqui o sistema de ar Lá dele né Que é pra diminuir a emissão De poluente E basicamente é isso É um tipo de caminhão Que a gente não Não é mais a gente Que mexe né rapaziada Se acontecer de uma válvula Um negócio É tudo parte elétrica O cara chega Conecta lá dentro Do computador Ele já sabe Qual que é a válvula Que tá ruim Onde que tá o BO Enfim A gente mexe Muito pouco Nesses caminhões E olha o tanto de fio aí Dobrado Tudo dobradinho Se precisar alongar Só cortar Com forca gata E esticar o bicho Mas é isso aí rapaziada Agora Vamos caprichar no carro O carro Zero 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 de tudo 100 mil quilômetros rodados Esse caminhão Top de linha Top de linha Só alegria Por enquanto Acredito que vai Dar muito mais Alegria ainda Vamos ver se nós Deixa ele no projetinho Top Pra Ficar com nós Muitos e muitos anos Positivo meu filho Então é isso aí rapaziada Basicamente mostrando um pouco Do Iveco Tectro Aqui é onde Médio Ao nível do óleo Tudo certinho É isso aí Não tem muito segredo Caminhão Bruto Caminhão do trabalho Pega pegada Música 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 Música